Gente, vocês não tem ideia, eu já gravei esse vídeo quatro vezes, essa quarta vez E eu não sei, eu não sei o tom do vídeo Eu não sei se é um vídeo triste, um vídeo pensativo Eu não sei o que é Eu não tenho nem roupa pra essa ocasião, gente De chegar aqui e dizer, olha, o Zen flopou nas vendas Eu não tenho roupa pra isso, eu vou falar como Eu não tenho cara pra chegar aqui e dizer assim Gente, o Lia tá sendo esquecido por todas as direções, tudo bom? Eu não tenho cara pra isso, gente Mas assim, com cara ou não, com roupa ou não, eu tenho que vir aqui falar A gente precisa conversar sobre esses assuntos Esse é mais um cantão, viada Bom, antes de mais nada, vamos primeiro, né, falar sobre o quê? Aniversário do Lui amanhã, 24, não é mesmo? E assim, já estava comemorando aí anteontem, né, com a irmã e tal, né, uma boate Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo que eu fico preocupada Eu sou uma mãe preocupada, gente Eu sou uma mãe preocupada, né? Porque o Lui bebe demais, você vê que a irmã tá segurando nas costas, praticamente Mas eu fico feliz também porque eu vejo que o Lui tá mais alegrinho E mais gordinho também, você vê que a barriguinha tá até, né, meio saindo E eu fico muito feliz porque, né, pelo menos no ar mais saudável ele está, tudo bom Outra coisa que eu quero começar falando também É o quê? O Harry, gente Gente, e esse cabelo do Harry? Porque assim, tudo bem que a gente gosta de cabelo do Harry grande também Mas, gente, sério, tá horrível Eu nunca pensei Não tenho nem roupa pra chegar aqui e dizer pra vocês que o Harry tá horrível Porque ele não te tá horrível, óbvio, né? É o Harry Styles Mas, gente, que cabelo, hein? Eu não posso nem ter me falado cabelo porque o meu tá horrível também, tudo bom E o Lian, como sempre, bolinho, né? Sempre posto uns stories aí, de manhã ou de noite, indo dormir ou acordando E eu fico pensando, nossa, se acorda assim, hein? Se tem foto, tem vídeo Se tem vídeo, tem nudes E eu quero ver Mentira, bicho, mentira! Ai, meu Deus, que pornô! Oi, eu sou o Luiz Você tá no canal Aquele Fã Paz, bem, né? Você clicou aí e tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito, né? Ative as notificações pra ficar sabendo quanto em outros vídeos Agora o assunto é sério Vamos falar sobre dois assuntos séricemos Você que é direct turner Senta essa bunda aí E vamos conversar, bicho O álbum do Zen Flopou F-L-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O Não sou eu só que estou falando Então assim, que maravilhoso Voz maravilhosa, alcances das notas, falsetes, em perfeito Ou pena, sem defeitos, não é mesmo? Letras lindas, melodias maravilhosas também, tudo bom Então assim, é uma bíblia sonora Que provavelmente está à frente do seu tempo Então aí, daqui a 10 anos, vai estar todo mundo enaltecendo Essa bíblia, como tem alguns álbuns muito famosos Que as pessoas, na época, não deram a mínima Não vendeu, e depois foram entender a grandiosidade E isso a Zen Mellick, assim, eu estou tranquila em relação a isso Mas por que, Luiz? Por que o Zen não vendeu? Eu assim, gente, eu acho que é uma série de fatores Primeiro, o álbum não é aquele álbum, como eu posso dizer Que chamam de mainstreaming, né? Que é aqueles álbuns populares, né? Que tocam em rádios, né? Aquelas músicas mais, assim, populares Existe um conceito maior ali Mas eu acho que não seja só isso, tá? Eu acho que mesmo sendo assim O Zen tem todo o potencial de vender mais O problema realmente, eu acho, que esteja na divulgação A gravadora não divulga, a gente não divulga E o próprio Zen também, eu acho que não tá na vibe ainda A gente lembra que no primeiro álbum ele não saiu em turnê Justamente por questões de ansiedade e tal Eu acho que ele pode ainda estar nessa vibe Mas também eu acho, gente, que ele mesmo Meio que tacou assim, tipo, ó Eu vou lançar este álbum, né? 27 músicas Quem quiser ouvir, ouve Quem não quiser, não ouve Sabe? Mas dá um conteúdo aí Pras pessoas que gostam de mim Gostam do meu trabalho Eu acho que foi isso Foi isso que o Zen pensou Né? Fez uma festa aí Pra os fãs ouvirem um álbum Deu vários presentes aos fãs E pra ele tá de boa Se, lógico Se isso conseguisse, né? Ele conseguisse vender bastante Mas ia ser ótimo? Ia Mas eu acho que não é uma questão Sabe? Eu acho que ele realmente Enfim, até ele mesmo deve saber Que poderia acontecer isso É porque é muito difícil, né? O artista já tem que ter um nome muito Sabe? Muito poderoso mesmo na indústria Pra chegar, pra lançar um álbum Não ter divulgação Não ir pra rádio Não ir pra lugar nenhum Né? Taylor Swift fez isso na era reputation Mas, pô Taylor Swift já tem um nome Já é aquele negócio todo Enfim Carrega a indústria nas costas Como muitos gostam de dizer Então, assim Eu sinto muito, né? Porque, poxa É um trabalho incrível Infelizmente as pessoas não estão Ouvindo isso Né? Mas, enfim Eu fico triste por isso Mas eu fico tranquila Porque eu sei que o Zen Meio que deve estar de boa Em relação a isso Ele não Eu acho que ele realmente Não está preocupado Nessa questão da venda Até porque ele mesmo Não está se empenhando Pra divulgar E fazer coisas Como os artistas fazem Principalmente os artistas Que começaram a carreira Agora também Tem um nome Que ainda não é muito forte Então esses artistas Vão em tudo quanto é rádio Fazem tudo quanto é apresentação Vão em tudo quanto é programa E o Zen está cada um E andando Como todos estamos vendo Lembrando que Isso tem a ver também Carmo gravador Agentes e tudo mais Mas eu falo o Zen E eu estou falando tudo Englobando tudo O que me preocupa, gente E o que eu não estou ouvindo O fandom Se preocupando também É com o Liam Porque, assim O Zen tudo bem Ele está lá de boa em casa Lançou o álbum Não sai de casa Está de boa Pá, pá, pá Fumando a maconha dele Mas e o Liam? O Liam vai para tudo quanto é rádio Faz tudo quanto é entrevista Faz tudo quanto é feat Faz tudo quanto é música Faz um monte de coisa Não sou uma EP Flopou Não estou ouvindo ninguém Falando disso Eu não estou ouvindo ninguém Dizendo Poxa O Liam, gente Não estou Directioning somente Sabe Não todos, óbvio Mas a maioria, gente Então, assim Isso me deixa muito mais triste Sabe Porque eu vejo o empenho do Liam Eu vejo como o Liam Sabe Está ligado a isso Está querendo isso E Isso requer muito tempo E ele se doa muito para isso E não há um retorno Infelizmente Ó Eu vou dizer a vocês Dos cinco meninos Se vocês Pegarem friamente Analisarem friamente Vocês vão perceber Que o Liam É o que mais Está presente ali É o que mais Tenta estar junto dos fãs É o que mais Sabe Está nos lugares Faz Eu não estou falando Que os outros não fazem Né O Louie mesmo No X-Factor Atendia os fãs Maravilhoso Né O Harold também Sempre atende os fãs Maravilhoso Todos eles são maravilhosos Mas eu estou falando assim No sentido de que O Liam Ele tem um negocinho a mais Sabe Porra O Liam veio para o Brasil Fechou em sacada Foi para os programas Sabe Em todos os países Você vê ele aí Está sempre atendendo todo mundo Falando com todo mundo E é triste ver ele mesmo Muitas vezes Né Falando Tipo Poxa Quando eu falo On Direction Quando eu canto On Direction Todo mundo curte Todo mundo compartilha Todo mundo gosta Quando é algo dele Ele sabe que Não é a mesma coisa Então assim Isso me deixa muito triste Porque eu vejo como ele Se empenha Eu vejo como ele Sabe Se dedica Eu vejo como ele Está presente ali E O fandom caga para ele Né Infelizmente Eu amo muito os cinco Vocês sabem disso Eu amo os meninos Sabe Meu Deus do céu Meus filhos Ó Minhas tetras aqui Para cada um E assim Eu fico muito triste Sabe Ver o Liam dessa forma O Nile Minha preocupação maior Sempre foi o Nile Sabe Eu sempre senti o Nile Muito excluído Principalmente na época da banda Não sei se por essa questão De ter Larry Zia Eu achava que o Nile Sempre ficava meio esquecido E aí eu sempre tentava Proteger o máximo Mas assim Agora Com essa pausa E tudo mais Eu vejo que o Liam É o mais esquecido O Liam A galera tipo Caga e anda para o Liam E é muito triste Ver isso acontecendo Aí você vê agora O Zay lançando um álbum E não vende muito Mesmo o álbum sendo maravilhoso E aí você vê toda uma comoção As pessoas falando E tal Pá pá Mesmo com o Zay Não indo para entrevistas Não indo para as rádios Não indo para lugar nenhum Mas com o Liam A gente não vê esse mesmo tipo De comoção Mesmo vendo ele tão empenhado E divulgando tanto E isso é muito triste Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Vamos começar gente Vamos tentar aí Ver Analisar todas as situações Não é mesmo? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Zabou A gente se vê no próximo vídeo E aí